Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje, vou fazer para vocês uma pequena mesa. Para isso, vou precisar de um serrote, às vezes, uma chave de fenda, no caso eu vou usar Philips, porque os parafusos são Philips. Uma furadeira e uma trena, ok? E blocas, vocês veem que é uma bloca fininha, que é a guia que é para os parafusos. E essa bloca é para fazer esse grauzinho aqui para a cabeça do parafuso passar bem, quase nível zero aqui, tá? Como? Se eu fosse fazer cortando tudo e mostrando para vocês, eu ia perder muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma tábua que eu tinha aqui em casa, algumas tábuas, né? Vocês estão vendo. No caso, aqui estou usando essa madeira, eu cortei no meio, serrei no meio. Já vou mostrar para vocês, ok? São essas aqui que ficaram as laterais. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui é uma lateral. Vou mostrar para vocês. No caso, serão as duas laterais, mais, ok? Serrei no meio, ok? Com outra madeira que eu tinha aqui também, eu fiz essa parte do fundo. Eu vou fazer o fundo da mesa, ok? E a parte de cima. Peguei, cortei uns grauzinho aqui, vocês estão vendo? Deixa eu passar e não se machucar. E aqui embaixo, eu vou usar um suporte que é para os pés, porque a tábua é muito, é muito estreita. Deixa eu mostrar para vocês. E vou colocar aqui embaixo, ficar assim, tá ok? Então, vocês entenderam? E eu tirei essas partes aqui, eu serrei aqui, ó. Vocês vão ver que era daqui. Porque eu aproveitei as maneiras que eu tinha. Entendeu? Já fiz as as corações. Agora eu vou montar para vocês verem. Então, agora vamos colocar nossos pezinhos aqui na lateral. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu fiz um furinho guia aqui, para facilitar na hora do parafuso. Vocês não esqueçam de colocar para cima esse grauzinho. E também não é necessário, se vocês não quiserem usar esse pezinho, que a própria madeira já serve. Mas eu estou colocando para ficar um pouquinho mais firme. Vocês verem, tá? Bem simples. Agora eu vou colocar os parafusos. Ah, pessoal, não esquece de se inscrever no meu canal, dá um joinha lá, compartilhar, porque sempre tem novidades. E também ver minhas músicas, né? Sou compositor, sempre coloco música nova lá para vocês. Bom, já fizemos esse lado. Apertar bem. Agora vamos para o outro lado, que é a mesma coisa. Já coloquei também o outro lado. E agora vamos para a parte de cima. Para agora, a parte de cima da mesa. Vocês veem que é bem simples. Vocês encostam lá na parede e a outra parte aqui, totalmente aqui. Como eu marquei com a canetinha, sempre, vocês vão ver, a parte vai estar sempre riscadinha. Vocês marquem para saber bem a posição. E vão ajeitando. Muito fácil. Agora vamos colocar os parafusos. Bom, pessoal, já coloquei a parte de cima, que vocês estão vendo. E aqui estão as laterais. Vocês lembram, né? Porque a posição certa é importante, tá? Agora eu vou pegar a parte do fundo, que é essa madeira aqui, que eu cortei, também dessas madeiras que eu tinha, ok? Só que é bom fazer com compensado, mas como eu não tenho, eu vou usar essa madeira fina, ok? Então eu vou mostrar para vocês. Então eu deitei a mesa nessa posição, estão vendo? Essa é aquela madeira de fundo, que é muito importante vocês colocar, porque vocês já percebem, tem mesa que fica jogando. Quase ninguém fala o porquê do jogo. E às vezes prega, madeira, tudo é lado e não adianta. E com essa madeirinha aqui de fundo, queira tudo o jogo da mesa. Então eu coloco na posição aqui e vou parafusar para vocês verem, que é bem simples. Vocês veem, agora vamos parafusar. É fácil, viu? Eu já fiz a guia, então o parafuso não fica muito duro para ser parafusado. Então, eu já coloquei. Vocês veem como ficou. Agora eu vou levantar e mostrar para vocês. Mas vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um joinha aí e tal, ok? Compartilhar o vídeo. E tocar o sino para ver as novidades. Então, agora eu vou levantar a mesa. Vocês podem ver que ela não tem jogo. Por que que não tem jogo? Porque é justamente essa parte do fundo que segura o jogo da mesa. E pouca gente sabe disso, ok? Vocês veem que ela ficou bem firme, não balança. Vou mostrar mais para vocês. E aqui na parte interna, se vocês quiserem colocar mais uma travessa aqui, vocês coloquem. Eu não coloquei, porque não tinha mais madeira. Porque é só para vocês colocarem aqui no notebook, livros. É uma mesinha ótima para trabalhar, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhem. Toque o sino, porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.